Fusca 1200, 1966, ficha técnica, preço, fotos, desempenho e consumo. Configuração, Volkswagen Sedan Fusca, versão 1206V, ano 1966, cor vermelho. No ano de 1966, o Volkswagen Sedan 1200, emplacou em todas as suas versões e configurações, 7.624 unidades, sendo o carro nacional mais vendido. O carro mais emplacado do Brasil, entra na segunda metade da década de 1960 com poucas mudanças, na mecânica e no visual. Ampgrade na caixa de câmbio, a quarta marcha fica mais longa, no visual perde o brasão Volkswagen, também no mesmo ano chega ao fim do motor 1200. Com usuários mais adaptados ao modelo, avenidas mais rápidas nos grandes centros e o hábito de viagens mais longas se tornarem parte do dia-a-dia dos brasileiros, a chegada do motor Volkswagen 1300 trazia mais fôlego e um tempo de vida útil maior, assim diminuindo as visitas inesperadas ao mecânico. Desempenho. Estabilidade. O conjunto do projeto era relativamente eficiente, considerando a tecnologia da época. Em curvas de alta com o piso molhado, era sempre bom o motorista ficar atento a saídas de pista, em retas se mantinha estável em velocidades acima de 80 km por hora. Motor. O motor Volkswagen Boxer 1200 era de manutenção descomplicada e de baixo custo, mas em meses mais quentes, era necessário estar em dia com as manutenções de platinado e bobina. Câmbio. Em 1966, com o novo upgrade no câmbio deu um torque mais uniforme ao motor em velocidade final. No restante, continuava com engates eficientes. Retomadas e ultrapassagens. Atendi as expectativas para um compacto da década de 1960, mas era sempre bom o motorista negociar bem as ultrapassagens. Consumo. Então, a versão 1200 era o que chamamos hoje de consumo de carro popular, com ótimos 9 km por litro na cidade. Ficha técnica. Carroceria, sedã, porte, compacto, portas, 2, motor, Boxer 1200. Cilindros 4 opostos, horizontalmente, posição longitudinal. Tuxos, mecânicos, tração, traseira, combustível, gasolina. Alimentação, carburador, direção, simples. Câmbio, manual de 4 velocidades, alavanca no assoário. Embreagem, monodisco a seco, freios, freio a tambor nas 4 rodas, peso, 780 kg. Cumprimento, 4.070 mm, distância entre eixos, 2.400 mm, potência, 36 cv, cilindrada, 1.192 cm³. Torque máximo, 8,7 kg frossa metro a 2.800 rotações por minuto, potência máxima, 4.600 rotações por minuto. Aceleração de 0 a 100, 49 segundos. Velocidade máxima, 103 km por hora. Consumo, cidade 9 km por litro, estrada 13 km por litro. Autonomia, cidade 293 km, estrada 490 km. Porta-malas, 141 litros. Carga útil, 380 kg. Tanque de combustível, 41 litros. Preço atualizado aproximado, R$ 77.238. Preço atualizado aproximado, se refere apenas a uma estimativa, de quanto o carro custaria hoje 0 km na concessionária. Não possui nenhum parâmetro real do mercado atual. Motor tudo, somos todos um só. Bem-vindo, é beeppa.